É isso aí galera, estamos aqui na travessia do rio Uruará Alô galera, a última chamada, o barco está partindo Ó, o pessoal que vai para o barco já estão chamando aqui já E aqui a galera é animada É água demais, está todo mundo organizado aqui Os barcos, quer dizer, os carros são como os barcos Tratores, são os rebocadores dos navios Que são as pranchas Lembrando, 250 carros pequenos, 300 caminhonetes Quem tem dinheiro passa, quem não tem, fica esperando 300 carros, carro grande, 250 carros pequenos E fez foi fila E aí E aí E aí Bom dia, bom dia, bom dia, Cidinha aí, cupô, na pega, nosso amigo Vitor, galera da saúde aqui fazendo aí o transbordo aqui das bombas de oxigênio, tem uma caminhonete lá do outro lado já esperando, a gente chegou aqui, mas tinha acabado de ser passado aí um paciente também, aqui foi de canoa lá pro outro lado, a água baixou pouquinho, pouca coisa, fila de caminhão ainda tá ali, hoje tá meio embaçado, tá cedo, choveu ontem aqui nesse setor aí, tá uma encerração, olha, nossa amiga Ivone tá ali também, daqui a pouco nós vamos atravessar lá pro outro lado, o modelo tá legal, o modelo tá puxando ali a nave dele também, pra poder fazer, olha aí ó, aqui é a cheia do Iriuruara, ele dá quantos metros mais ou menos isso aí, bicho, dá uns 300 metros aí, ele dá, de água, ele passa o dia todinho aqui ainda assim, vai colocar aí pra embarcar as bombas aqui? Vamos botar pra cá, modelo? Vou botar pra cá, peraí que eu vou só ligar ela aqui no após primeiro, Ah tá, beleza, beleza Hoje dia 2, aí já vai ser a primeira travessia de passageiro do dia, hoje vai ser o dia todo assim, a tendência do Rio aí, vai baixar mais, é uns 2 dias ou 3 ainda pra ele conseguir passar, não não? Então, o amigo tá aqui na ajuda aí também, aí Ivone vai ali, boa viagem Aventura, aventura Acelera modelo, o povo tá esperando É isso aí galera, pegou o reboque agora, Rebocão que tava transportando ontem aí Vamos botar aí pra subir, sai do meio que esse negócio pode quebrar, que tá pesado Aí o que tá carregado não conseguiu subir sozinho ali, aí tá puxando o bicho Lembrando, 250 carro pequeno, 300 caminhonete Quem tem dinheiro passa, quem não tem, fica esperando 300 carro, carro grande, 250 carro pequeno, e fez foi fila É o jeito, embora tem que gastar dinheiro Aqui devia ter uma prancha do Zenit aí, pra poder passar o povo de graça, né? Mas aqui nem pra sinalizar eles apareceram aqui Deixa o guinche engatado aí, moço Deixa o guinche engatado nessa caminhoneta aí O negócio aqui tá embaçado E a galera tá ali fazendo o transporte dos passageiros Na lancha ainda ali, ó Levando moto Moto, 30 reais E passageiro, 20 Solzão torando, mas o rio tá cheio ainda Olha aí, a galera já encontrou umas cobras Olha uma outra cobrinha aí, bonitinha Vou pegar ela aqui Deixa eu ver como é que a bicho tá Olha aí Um piotinho de cobra Pareceu o Jarará com o hotelinho Tá vendo? Aham Bora, 10 horas da manhã Olha a nossa cintazinha lá, mais uma vez Deus abençoe a viagem do Senhor Olha aí Olha aí Desde ontem vocês já estão famosos A galera tá dando uma descansadinha hoje aí Da beira do rio De boa Olha aí Show de bola Olha aqui, o pessoal aí da Calaça, né A galera da Calaça aí dando apoio Olha aí, tá aqui A outra já tá lá levando o povo Tem outra aqui atrás O pessoal aí que viralizou o vídeo Da virada do barco A importância de você usar o barco com borda flutuante Olha aí Foi aquela ali que virou, né Show de bola E a bomboczinha que fez sucesso também Que a bicha virou e ela ficou tocando e moendo Essa aí fez o sucesso lá da busca Foi essa aí Tá aqui de novo Só que dessa vez ela não rodou não Só ajudando o povo Olha o busão lá Mais um chegando aqui Aí deu uma diminuída boa na água Nosso amigo Leonardo chegou aqui também agora Com o outro trator Vai ajudar na travessia Vai aparecer uns vídeos bons aí lá no YouTube Com esse resgate desse trator, viu Show de bola Mais um busão, olha Boa viagem meu filho Ah se vai Esperando ele chegar lá no fundo Lá pra gente mostrar como é que tá Já tá mais ou menos no meio lá Já dá pra passar tranquilo Já tá vindo a A lancha lá também agora Com outros passageiros Baldeando Moto e passageiros Hoje ainda vai o dia todinho pra dar uma baixada boa Me fizeram a marcação ali ó Ontem Aquele de baixo lá Tava ontem Naquela última de baixo Baixou aí uns 15 a 20 centímetros De ontem à noite pra cá Mais uma leva chegando Aqui é a canoa mais estourada que tem no Rio do Ará Isso é a calaça menina Calaça aí ó Tá vendo Melhor barco do Brasil Transportando aí os passageiros aqui na Transamazônica com segurança Olha aí Falou meu amigo Tudo bom Pra cá a galera desembarcando ali Embarcando na prancha O trator já manobrando pra poder trazer outro E vai ser o dia todo assim Olha aí Gato maltratado Você tá perdendo A cheia do Rio do Ará Seus amigos aí estão Desde ontem Na estrada Dormiram em Uruará Hoje vão fazer a travessia aí Se Deus quiser vai Uruará do outro lado Lá tudo de boa Aqui tá igual O Rio do São Francisco Aqui ó A Transamazônica Só que é Rio do Ará Lá se vão Vamos deixar eles chegarem lá no lugar mais fundo Depois eu registro aí pra vocês É isso aí Lá se vai o J Quaresma Navegando nas águas do Rio do Ará Na Transamazônica De ontem pra hoje Deu uma diminuída já aí no volume de água Graças a Deus então Os ônibus de grande porte aí já estão conseguindo passar Porque Os ônibus Pegam muito Muita água na lateral E o risco de dar uma rodada Já é maior do que o caminhão Porque o caminhão chassi É mais alto Ele vai atravessar Lá do outro lado tem uma fila Tá muito longe Dá uns Trezentos a quatrocentos metros De lâmina d'água aí por cima da rodovia Então Fica ruim pra gente pegar uma imagem Nítida aí Aqui estão as embarcações Faz a travessia Rafael tá ali Ó E a fila aqui Faz a curva ali pra cima Mas tá diminuindo já hoje Graças a Deus Rapaz ainda tá fundo aí Olha lá Nós tava marcando No chassi Só que A frente vem abrindo Aí não pega quais águas no chassi não Ele vem abrindo Vem de boa Vem de boa Ele tá carregadão também Aí pode Não entra água no motor Vem embora Aí é o chofer Dá cerveja Não pode ficar pra trás Aí galera E a noite A galera tá Tá na sua perna aqui aí 11h27 da manhã 11h27 Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vem de boa Vem de boa Vem de boa Vem de boa O pessoal já transportando o passageiro aqui, ó O pessoal já transportando o passageiro aqui, ó Mais um dia de travessia, galera O rebote que estava fazendo ali a travessia das caminhonetes Eu prego lá no bloqueio, parece, e vamos ver se arruma Caramba! O telefone vai chegar ali só de boa O telefone vai chegar ali só de boa Nós estamos chegando do outro lado aqui A gente não tinha atravessado hoje ainda Mas a avião está passando 4 minutos ainda Só aqui de lado Olha o que é a arma lá É isso aí galera, chegamos do outro lado aqui, ó, com a seleção aí, pegando e descendo Vamos para mais outra pega aqui, ver quem vai estar na fila De Aroxá Essa amiga aí do trator Hoje tem dois, aí está só o filé Estão preocupados demais, passando a chuva Olha a cabana, a cabana Melhor cabana não existe Debaixo do caminhão que está tirando a água do motor ali Olha lá galera Vamos embora Churinha caiu Churinha cair Churinha cair Tartizão É isso aí, menino Estamos voltando agora de lancha A galera já está lavando o caminhão ali E a chuva Vem o arrozão aí na pega O dia todo, ontem, hoje Aí Ah, gostei Vem lá atrás Amazônia Vem lá atrás A chuva cair Aqui já começou a dar uma baixada Baixou uns 30 centímetros mais ou menos Mostra a marcação ali Aí vê ali que está a marcação ali Tá chovendo aí? Ali é uma baixada boa Onde é que está a marcação ali? Vamos mostrar ali Daquela última marcaçãozinha lá Baixou tela para baixo Olha só O trator aqui vai levar o Levar o S10 Olha o amigo Leonardo aí Galera da viz da cidade Boa viagem Valeu, meu amigo Boa viagem Aí vai passar tranquilo Está com um metro mais ou menos de profundidade Agora está mais Tranquilo E o tempo escureceu Agora é meio dia E olha o jeito que está aí Escuro Escureceu tudo Puxar mais outra caminhonete ali Nossa amiga aqui Está aí na espera também É representante comercial na Transamazônica Olha como é que é Olha aí Para vender um pouquinho Vender um pouquinho Desde ontem, né? Desde ontem Esperamos o rio baixar aí Para passar em segurança Se não Estamos aqui desde ontem Uma hora da tarde Hoje é meio dia É meio dia e meia mais ou menos Meio dia e vinte Já vinte e quatro horas aí na pega Vinte e quatro horas aqui E o rio baixou vinte centímetros Deu isso tudo? Deu vinte? É Está lá na coisa lá Só vinte centímetros Vinte centímetros Acho que amanhã Olha aí, olha Essa chuva Está rodando Nosso amigo do outro trator aqui Vai levar mais outra caminhonete Tá, quer? Vai tomar uma caminhonete Beleza, eu pego a cica ali Para ajudar o amigo Puxar ali agora É isso aí, galera A chuva, a zona Voltou agora Lá vai o trator Levando duas caminhonetes Uma S4 e uma S10 Uma Hilux, né? S10 Galera tomando banho Nós estamos aqui debaixo De um guarda-chuva aqui Olha aí a galera aqui Brunão Brunão, Giovanni Está todo mundo aqui Fazer a propaganda Lá na Casa das Cordas É vinte reais por pessoa Só para estar aqui passando a chuva Olha aí, você compra Escoar a chuva lá na Casa das Cordas E já vai ter o privilégio de usar no dia das cheias Olha lá Galera descendo com as malas, molhando Porque ele tem no aval Galera debaixo das pranchas A pranchas já deu B.O. ali E a fila só aumenta É isso aí, galera Estamos aqui na travessia do Rio Ruara Alô, galera A última chamada O barco está partindo Olha O pessoal O pessoal que vai para aí no barco Estão chamando aqui já E aqui a Aqui a galera É animada É água demais Está todo mundo organizado aqui Os barcos Quer dizer, os carros são como os barcos, né Aí, olha Tratores São os rebocadores Dos navios Que são as pranchas E os barcos São as caminhonetes E os carros pequenos Olha aí, ó O operador aí Dos rebocadores aqui É isso aí Aqui é Transamazônica Acontece de tudo Tudo sem imaginar na vida Olha, galera aí Sabadão, dia 2 Duas horas da tarde Olha aí Lá vai mais Lá vai mais uma balsa A balsa levando mais aí Os carros Graças a Deus Hoje não teve nenhum naufrágio Tudo tranquilo Beleza E aí vai ficar aí rolando Hoje até a noite A água deu uma baixada Mas Ainda não consegue passar as caminhonetes Sozinha Tem que ser Ou rebocada Ou em cima da prancha As que estão passando rebocada Está entrando água Nas portas Que passam desligadas Mas ainda está entrando Tem os passageiros Que estão fazendo baldeio E é isso aí A equipe aqui Dos catamarãs Aqui é os catamarãs Que é as As manchas Estão levando as motos As motos aqui Não são como os Yetis 15 Porque ela não consegue atravessar Então elas vão dentro Das lanchas ali Olha os passageiros aqui Vamos embarcar de novo ali O rebocador Vamos já trazer mais aí Mais uns veículos Mas está Baixando bacana Já está com um metro Mais ou menos de profundidade O rio Quando começa a fazer Essa ondazinha aqui É porque está Olha aí Os pontos aqui É porque tem muita história Para a gente contar Entendeu? É verdade Muita história Não é qualquer um Que passa por um lugar Desse aqui não São poucos lugares No mundo Que existe uma coisa Dessa aqui Não é não O modelo Tem muita gente Que é fã Passando atrás É verdade A gente fica esperando Todo ano A gente espera isso acontecer Vai 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 Largou o modelo Largou o modelo sozinho É isso aí galera Poucos lugares acontecem Isso aqui Passa 3, 4, 5 dias Alagados aqui na rodovia E é uma rodovia De muito movimento Como vocês tem acompanhado A gente No canal E aqui na página Milhares de pessoas Passaram aí De ontem para hoje Graças a Deus Tem muita gente Que ajuda Se não fosse Essa turma aqui Que tem muita garra Para estar aí disposta A passar o dia inteiro Valdiando a galera Olha só Muita gente ia ficar aí Dias esperando Mas é isso aí Amanhã Talvez já Consigam passar aí Com caminhonete Com carro pequeno Sem precisar rebocar E sem passar na prancha Hoje domingão Passando tudo aqui Olha aí Thiago Passando tudo Palmozinho de água só DR 230 Km 160 Já secou bastante Já está passando Os carrinhos Tudinho aí Ela está tudo seco Já está até Para passar de pé Até de pé Dá para passar Aí Seco 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 Aí BR 230 Km 160 Agora Abastou Bastante Esse carro Tudo passando Carro pequeno Caminhonete Moto Pop Todo mundo Passando Aí O motor Já passando Aí Já Razinho Razinho Olha o carro Passando Essa moto Já vindo Ali Já Vindo para baixinho 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 Vindo para baixinho Se inscreva no canal. 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 E aí E aí